E hoje foi lançado o serviço de atendimento ao usuário da BR-163. O trecho de quase 850 quilômetros entre o Mato Grosso e o Paraná vai oferecer equipes de atendimento médico a i-veicular a cada 50 quilômetros da rodovia. O serviço que atende motoristas e pedestres entra em operação neste sábado. A BR-163 é um dos seis trechos de rodovias já concedidos à iniciativa privada pelo Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal. O objetivo é modernizar a infraestrutura rodoviária brasileira com a duplicação e serviços de melhoria das estradas.